E olha, nesta segunda-feira de carnaval, muita gente aproveitou para curtir momentos de lazer e calmaria nos shoppings da capital. Quem busca fugir do agito do carnaval encontra calmaria em opções de lazer como os shoppings. Sandra veio aproveitar a segunda-feira de carnaval com a família. A confeiteira foi na contramão da folia e correu para o centro de compras curtir um cineminha. A pequena Lívia, filha da Sandra, sabe bem que o momento não é de aglomerações. Vim me passear com a minha mãe, também eu e meu primo, minhas tias. E o carnaval a gente não pode sair por causa da pandemia, né? Tem que sair em casa mesmo. Nesse shopping na Zona Sul, apesar das lojas fechadas e o funcionamento apenas de espaços de lazer como praça de alimentação, o que não faltou foi gente empolgada. Só vim passear mesmo, lanchar e voltar para casa. Aproveitar o carnaval mais tranquilo esse ano. Com certeza também, por causa da quarentena e tudo mais, mais seguro, né? Mas com fé em Deus, ano que vem dá para comemorar melhor. E teve adulto e criança aproveitando o maior pula-pula da América Latina. Uma opção de lazer e diversão para todas as idades. A gente não pode deixar, principalmente nós que temos filhos pequenos, então a gente tem que trazer eles para poder se divertir um pouquinho. Como aqui é um lugar seguro, aí a gente traz para os filhotes brincarem, né? Diversão, mas consciente. Muito consciente. E para quem não abre mão dos clássicos carnavalescos, uma programação especial foi montada nesse shopping no bairro Coró do Meio para os clientes poderem curtir toda a emoção do carnaval através do Carnaval. O que é da folia? É interessante e é bom para a família, né? Uma coisa que atrai no shopping no dia de hoje, de feriado. Então, realmente foi interessante para a gente. Seja da folia ou do descanso, o carnaval esse ano, sem dúvida, está sendo o da segurança. A gente vai descansar um pouco, né? Mas não pode esquecer das músicas de carnaval, da diversão do carnaval em si. Carnaval de forma segura, esse ano? Isso. Segura todas as questões, né? Tanto a parte da segurança quanto da saúde. E a diversão está garantida também. O caráquio maravilhoso. Foi ótimo. O que eu sou o seu esquema perfeito, o que eu sou o seu esquema perfeito.